Uma atuação como essa num clássico, pode dar que tipo de sobrevida para o campeonato? São três pontos, assim como foi no jogo contra o Havaí, né? Então, agora eu creio que, como é um clássico, nós temos que comemorar essa noite, né? Em casa, com a família, com a esposa. É complicado dar aquela quebrada, porque senão vem a câimbra, né? Hoje é bem complicado, mas amanhã a gente tem treino de tarde, de manhã a gente vai procurar trabalhar. Esse cara é uma figura, hein, meu? Tem que evitar dar aquela quebrada, porque senão vem a câimbra. É uma figura esse Felipe Melo, foi sincero. A gente se poupou na noite anterior para ficar com canela forte para fazer o jogo, né? Mas depois do jogo, se dá a câimbra, se dá a câimbra e daí? Grande coisa. Ele não queria ter câimbra como a recomendação do técnico do Roque Balboa, é isso aí. É, né? Para ter câimbra depois, né? O Vasco recebeu em São Januário, como é que é? A câimbra é boa.